Gente, desde ontem a gente viu que tem um negócio de proibição de estacionar na rua, mas todo mundo está estacionando. Hoje tinha pouca gente estacionada. Aí eu comecei a pensar, por que tem essa proibição? Nossa, está chovendo. Por que essa proibição de estacionar? Perguntou para o José e falou, pô, tem um triatlon no final de semana aqui em quarteira. Eu falei, merda. A gente vai ver a galera passando. Eu quero ver aqui. Estou atrapalhando. Eles vão passar aqui na frente. Olha, já colocaram as barreiras agora. Eu achava que era por causa do negócio daqui. Ele falou, não, sou eu que pedi eles trocar o negócio da água. Eles viram fazer de manhã. Eu falei, não tem nada a ver. Olha, estou atrapalhando. Está vendo? Eu vou ter que tirar a barreira para você poder sair, porque eles botaram a barreira. Já vou sair. Olha, eles tiveram que fazer isso. Será que tinha uma mensagem? Não, não avisaram, mas acho que eles estão deixando até amanhã. Bom, eu vou ter que achar uma vaga. Ainda bem que a gente está aqui. Imagina, seria durante a nossa viagem que ia atrapalhar o triatlão. Quero fazer o triatlão, quero ver. Quero fazer serviço completo. Olha, está funcionando bem agora. Agora eu vou sair, ela vai botar as barreiras no meu lugar. Pronto. Tchau. Vou tentar encontrar uma vaga. Bom, pronto. Tem esse lugar. Perto de casa, onde tinha o circo. Aqui está bom. A gente já deixou aqui. Quando a gente não encontrar realmente nenhuma vaga no bairro, é aqui que acontece. Tem esse que está aqui no ano inteiro. Deve ser alguém que mora aqui perto. Tem a vigilância aqui na frente. Já tinha duas câmeras olhando. Câmeras, a gente chama de câmeras aqui com a Carol. São as velhinhas que ficam olhando tudo que está acontecendo na rua o dia inteiro. Tem duas aqui. Então, isso é bom. É bom sinal. Tem essas duas luzes que ligam automaticamente com presença, né? Porque ninguém anda por aqui. Só que a noite, pessoas vêm perto, fica ligando. Ainda tem um alarme. Bom, também, né? Se alguém quer roubar, roubar o quê? Eu não tenho nada para roubar no motorhome, mas realmente nada. Alguns copos, mas basicamente é isso. Todo o resto está em casa. Mas domingo, corrida de triatlão. Nunca assisti. Ah, vamos, né? Aliás, eu não vou poder tocar na rua, então, nesse fim de semana. Olha, chegou o tempo ruim, gente. Nossa, hoje está ruim. Vou tocar num lugar onde não passar corrida. Vou ver lá no mapa. É, sobraram ainda alguns carros. Agora eles vão entender que tem que sair, né? Olha, a Carol instalou as barreiras onde eu estava. Olha. Estou preso fora. Cara, não é possível. Estou sem a chave. Será que ela foi tomar banho? O que foi? Estava cagando. Estava bem que eu não estou no banho. Não sei ficar para fora. Pois é. Mas eu não sabia que ia voltar logo depois. Quem passou aqui? Olha, eu falei que é uma máquina. Estava falando que é uma máquina. Estava com um problema. Aí ele passou um negócio para desentupir. Mas a gente está acreditando que é da cápsula. Um tipo de cápsula. E que faz que ela vaza por fora, às vezes. O tamanho da cápsula. Aí ele me falou. Olha, vou no Oxon. Oxon é um supermercado francês. Mas que está mais longe. A gente não tem carro, a gente não vai. Porque está longe. Aí ele vai de vez em quando. Ele fala. A próxima vez que eu vou, o que eu compro também? As cápsulas de lá? Elas são boas e baratas. Boa. Olha só. Comprou quatro caixas de café para mim. É. Obrigado, José. Gregory respondeu. O artista que eu mostrei. É porque eu falei para ele. Nossa, eu fiquei na dúvida. Eu expliquei para ele que eu tinha um filtro que se colocava uma foto e ele transformava em quadro. Tipo, mudava as cores, fazia coisa em quadro. Eu falei. Pô, parecia isso. Ele falou. Pude crer. Porque com essa nova era de inteligência artificial, às vezes até eu fico na dúvida. Mas sim. Eu pintei na mão mesmo. Nossa. Muito obrigado. Você é um baita artista. Admiro muito o seu trabalho e seu estilo de vida. Olha, ele me mandou vários que ele faz, né? Isso que ele pintou na mão. Olha só. Eu gosto desse. A família gosta desse aqui. Ah, é. Parecia uma foto. De tão bem feito que está. Olha só. O seguidor aqui, Gregory Elionai. Ah, estou de volta da academia. Tem que sair de novo para ir no supermercado. Olha o que está chegando. Olha o que está chegando. Vocês estão vendo? Areia. Olha o estado dos carros aqui. Ih. Olha como está sujo. Sujaço. Nossa. Olha aí em cima. Olha só. Isso é comum aqui no Algarve. Essa areia está chegando do outro lado do mar, né? Está chegando da África. De Marrocos. Onde estamos indo. Então, a gente já tem um preview da areia de lá. É o deserto do Saara, né? Quando tem muito vento. Olha. Vocês estão vendo? Não está nublado. E a areia no ar, esse branco assim. Nossa. Esse triatlão que vai acontecer amanhã, no final de semana inteiro. Está grande, ó. Nossa. Tem barreira na cidade inteira. Olha. Não, mas os carros estão muito sujos. Olha. Barreira, barreira. Realmente, acho que eu não vou conseguir tocar nesse final de semana. Não acho que vai ser possível, não. Eu não vi o estado do motorhome. Não deve ficar bonito também, não. Vamos ver. Talvez a gente vai ter que ir lavar a ele. Porque como a gente vai ficar dez dias fora, seria bom lavar a ele antes de sair. Mas tem que parar de chegar a areia, né? Eu sabia que ia chegar, porque Carol me perguntou qual ia ser o tempo lá em Marrakech, né? Em Marrocos. E eu vi e falei, nossa, vai ter areia. Estava mostrando, tipo, tempestade de areia. Areia, areia. Ó. Eu olhei depois a previsão do final de semana, que antes de ir pra lá, era a mesma coisa. Eu falei, ih, está vindo de lá mesmo. Essa é a areia. Uh, os peixes. Olha, churrasqueira. Engraçado, né? Não é churrascaria, é churrasqueira. Em Portugal, o que se fala? Churrasqueira. Engraçado, né? Parecido, mas é diferente. Rock in Rio em Lisboa. Scorpions, Evanescence, Extreme, Europe. Nossa, só bandas de rock antigas. Difícil as bandas de hoje, né? Não fazem tanto sucesso mais nesse mundo do rock. Aí o festival do Rio de Janeiro mesmo. Rock in Rio, mas em Lisboa. Eles não chamaram de Rock in Lisboa. Não sei porquê. Muda o nome. Fala Rock in e na cidade onde está fazendo o festival. Não? Cara, Rock in Rio é sempre bandas que eu curto, que eu conheço, né? Essas bandas todas, eu sei tocar música, por exemplo. Bom, menos a Europa, que tem uma música só, né? Da década de 80. Problema. Não aguento mais esses festivais. Até que aqui, fui pro festival lá em Lisboa. Tá mais agradável, vamos dizer, em geral na Europa. Eles não vendem mais ingresso que pode conter no lugar. Como a maioria dos festivais que eu fui em São Paulo. Grandes festivais. Gente demais, demais. É insuportável. É fila, fila, fila. Fila pro banheiro, fila pra pegar uma cerveja. E também mais barato comparando com o salário dos festivais aqui. Ela tava comentando, assistiu um documentário sobre... Olha, olha. Ó. Ó, 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 ó. É, salado de polvo. Aragareiro. Algavia. Algavia. E não, tava comentando que a gente assistiu um comentário, né? Se esse cara ouviu como assistiu comigo, sobre a pariaçada. Documentário. Documentário. Nossa, eu não sei falar hoje. Não sei falar hoje. Sobre... Só hoje? Sobre os ingressos de estudante que tem no Brasil. Você lembra? Você assistiu comigo? Não lembro direito. Não lembra, né? Mas é complicado porque, tipo, eu não quero fazer um cartão estudante falsificado, né? Pra não ser trouxa e também não querer só ser trouxa e pagar um preço absurdo pra o multidão que paga um ingresso estudante que não é estudante. Não é um problema isso no Brasil. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas... O pior é que todo mundo sabe que todo mundo tá falsificando. Porque eles botam o preço lá em cima do normal. Pra bancar, pra compensar. É. Aí que na Europa existe estudante, mas eu esqueci os números agora, não quero falar... É porque na Europa é por idade. É por idade. Então não tem esse risco. É, pois é. Seria mais fácil. Se vocês tem um estudante de 30 anos, você não tem direito, mas eu tô estudante. É 26 anos na Europa. Até 26 estudante. É, tinha que ser assim. Assim não tem erro. É. Tô falando disso porque tem um festival Rock in Rio em Lisboa. Você não gosta? Não tem saco pra ir no banheiro? É, pra ir no banheiro. Fiquei irritado. Fiquei assim, 4 mil pessoas pra ir no banheiro. Não, é que as minhas... Mas se bem que aqui foi tranquilo. Isso que tá comentando, na Europa os festivais que a gente foi, eu achei bem tranquilo comparando com todos que a gente foi lá no Brasil. Eu acho que eles são mais rigorosos com as regras de lotação. É, é, é. Entendeu? É. E eu acho que talvez, não sei se eles calculam melhor a quantidade de serviço que precisa, pelo nome, não sei. Mas eu acho menos caóticos que a gente foi. Eu sinto menos cheio, menos caro. É, mais agradável assim. Também mais barato aqui. Mas até um amigo me falou que é o... Como é que se chama? Lollapaluzza. Ele foi pro Lollapaluzza. Eles foram pro Peru, no Loll... Peru? Ou Buenos Aires? Não me lembro. Enfim, foram pro Lollá antes daquele de São Paulo. Tipo uma semana antes, uma coisa assim. Ele falou, cara, ela tava muito legal, muito agradável, tranquilo, entra sem fila, sai sem fila. Pode chamar um Uber que chega rapidinho perto do festival. Então ele tava... Faz já alguns anos que eu vou nos festivais, nos grandes festivais que eu fui nos últimos anos, né, em São Paulo. E cada vez eu voltava para a França pensando, cara, última vez, eu não aguento mais. Tipo, quatro horas pra eu voltar pra casa, uma hora e meia de fira só pra conseguir entrar no metrô, por exemplo. Mas quando que vai ser o Rock in Rio aqui? Eu não sei, no verão ou não? É que já tem a... é que eu via o negócio lá fora. Mas no verão a gente não tá aqui. É verdade, é. É, eu não sei que a maioria dos festivais aqui na Europa são no verão. E a gente perde porque a gente tá viajando. Não, só encontrando um pelo caminho. Mas eu prefiro os festivaizinhos, com bandas menos conhecidas, mais humano, assim... É, eu acham de mais humano, porque os grandões me parecem uma coisa comercial, super... Ah, superprodução. Eu prefiro os pequenos. Me diz o que que você acha. Você vai pros festivais, você tá do meu time que não aguenta mais. Mas eu curto ir, eu curto ir, mas eu não gosto quando é muvuca demais também não. É. Eu já fui o cara da muvuca. A muvuca era pra mim, querendo estar lá na muvuca no meio. Eu fui no ACDC lá, Rolling Stone, tava lá no meio, esmagado, curtindo, curtindo. O Gil virou o oposto. Hum... Sai daqui que... Ah, me incomoda. Tá apertado. Pois é, ainda tô falando disso, eu estou alto. Tô vendo a banda, tô vendo pessoas pequenas que vão pra esses festivais. Por quê? A Maíra, ela não gosta porque ela é baixinha, ela fica vendo as costas das pessoas, né? Tinha uma amiga, de um amigo que tava com a gente, juro, ela tava vendo costas de pessoas. Isso o cara viu do oficial inteiro. Nem... Acho que nem tava conseguindo enxergando os telões. Dependendo da altura da pessoa, fica até paustrofóbico, né? Mas tá apertado. Claro, eu prefiro ficar em casa. Pagar pra ver nada. Então hoje eu prefiro lugar de festival, musicals pequenos. Eu vou mais pro fundo, onde tem espaço, né? Mas uma coisa, fica lá perto. Pra ver a banda de perto, o som não fica tão bom. Porque você não tem as caixas que estão dos lados longe, em palco grande. Você só tem o som de retorno. Só que bem na frente, o som não é bom, né? E você tem uns fãzões das bandas que gritam, gritam a letra. Eles gritam tanto que às vezes ao seu redor você não tá ouvindo a música. Eu sou músico, eu gosto de ver um show, eu gosto de escutar a música do cara. Os caras gritando ao meu redor sem conseguir ouvir o som. O que que minha esposa tá fazendo? Ah, uma panqueca de abobrinha que eu vi no Instagram. Panqueca, só que a panqueca em si é queijo. É queijo na verdade, olha. O queijo tá no... Sem gordura nenhuma, não vai nenhuma gordura. Sem gordura. O queijo tem gordura, então já tá bom. Não, só a gordura do queijo. Vamos ver, vamos experimentar. Tá com sal? Hum hum, tá bom. Ficou bom? Botou uva passa? Gostou de Natal? Pra mim eu tirei o uva passa. Detesto botar uva passa. Como estragar a comida, eu vou tomar uva passa. Botei só pra você. Tá bom. Não? Sim, tá bom. É bom pra variar, né? Pra fazer umas comidas diferentes. Pra variar, né? Gostei. Realmente vale. Tchau, tchau. Tchau, tchau.